Hoje eu vou mostrar a melhor Blue Jam pra cada modelo de faca do CSGO. Cada faca do CS tem um pattern, ou estilo de padrão, e nas facas Case Hardened é isso que define a quantidade de azul. Então cada modelo de faca tem mil patterns, e apenas um desses patterns é o melhor. Então vamos começar com a primeira faca da lista, que é a Bayonetta Case Hardened Top 1, que é essa daqui com o pattern 555. Ela tem uma quantidade muito boa de azul, mas é uma faca grande, então não tem como conseguir ela 100% Blue. Uma faca muito bonita, tá entre as minhas preferidas, quando o assunto é facas Blue Jam, eu acho realmente muito bacana. Seguindo aqui temos a melhor Bowie Blue Jam, que tem o pattern 182. Essa daqui é uma faca muito grande, é até interessante ver que tem bastante azul, apesar de ser uma faca gigantesca, é quase 99% Blue, e fica muito maneira essa faca, principalmente em game, porque ela é grande, fica bem erada. Essa daqui é a melhor Butterfly Blue Jam possível, pattern 182, porém, por algum motivo, ela não tem 100% de azul, mesmo não sendo aí uma faca muito grande, né? É uma faca pequenininha, mas ela não tem um azul muito top, e ela é um pouco escura também, né? O que fica um pouco estranho. Essa aqui é a Classic Knife, com o melhor azul possível. Fica irado, mano, só tem tipo uma cicatriz aqui na faca, o resto é praticamente 100% azul. Essa daqui ficou muito boa, na minha opinião, nota 9, cara, ficou top demais. A gente tem também a Fal, que é um top 1 aqui, cara, praticamente 100% de azul, se não fosse a cicatriz aqui também, pattern 494, e ela é Blue Jam dos dois lados, isso que é muito irado. Então, na animação da faca, fica um pouco mais da hora, porque os dois lados são azuis. A melhor Flip, ela é praticamente 100% azul, tirando essa manchinha dourada aqui na ponta dela, pattern 670. É uma faca legal, é uma faca um pouco menor, tem uma puxada simples, né? Mas é uma faca bem bacana. Se eu tivesse que pegar uma outra Blue Jam pro meu inventário, eu consideraria pegar uma Flip Knife, achei ela interessante. Também tem Guts Blue Jam, mas eu vou falar a real. Essa daqui, mano, mesmo sendo o melhor pattern pra Guts, não ficou muito bom, ficou muito dourado e pouco azul. E o mesmo acontece na Huntsman Top 1, né? 618, mas tipo, como a faca é muito grande, realmente não encaixou muito bem aqui o pattern do aquecimento de aço, não ficou 100% azul nem perto disso. Agora, uma faca que se você é fã de skins CSGO, você vai conhecer e vai também deixar um like aí nesse vídeo pela pesquisa de todas as faquinhas do CS. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora, temos o K-Drop. Essa daqui é a Karambit 387, tá? Só existe uma, Infector New, e ela é a skin mais cara do CSGO. Dispensa comentários pra essa, é a faca dos sonhos, e fica realmente muito louca dentro do jogo. Parece que ela, sei lá, é diferenciada realmente. Não tem um detalhe essa faquinha. A M9 Case Hardened, da melhor forma possível, é essa daqui. Ela tem a cicatriz, tem uma parte dourada na ponta, e também tem uma parte dourada aqui no início da faca. É isso que gera aí um pouco de controvérsia. Podia ser um pouco melhor, tá ligado? Mas muita gente gosta, eu particularmente não teria essa faca no meu inventário, porque eu acho que dentro do jogo não fica um azul tão insano quanto poderia ficar. Claro que isso aqui não vai ser mexido nunca, né? Vai ficar assim pra sempre, então temos que aceitar. E quem acha a Navajin uma faca feia, vai se espantar com a Navajin Blue Jam Top 1, mano, porque ela é muito irada. Foi dropada uma aqui, Minimal Air, então quase Factory New. Pô, muito louco esse azul aqui da Navajin diferenciado. Ah, chegamos numa das minhas preferidas, a Nomad 577. 100% azul, irada demais essa faquinha aqui. O backside dela também tem bastante azul. Cara, muito louca. Dispensa comentários, nota 10. A Paracord Knife, eu achei muito louca. Ela tem praticamente só a cicatriz dourada e o resto da faca azul oceano, mano. Acho muito irada essa faquinha aqui. Tá entre as melhores do CSGO. A Shadow Daggers também aparece nessa lista. Esse daqui é o melhor pattern pra Shadow Daggers Blue Jam. Diferenciada, digamos assim. Não entendi muito bem por que não tem ela 100% azul. Acho que ela é muito grandona, né? Agora temos um diamante, galera. A Skeleton Case Hardened 403, que é o melhor pattern pra ela. É sensacional, cara. Essa faca aqui dentro do CS é muito irada. Provavelmente ela só perde pra carâmide, porque, tipo, é bem old school a faca carâmide. Mas a Skeleton é irada demais e essa faca é muito valiosa. A Estileta também merece estar aqui nessa lista, né? Ela existe aí nesse pattern que é 100% Blue Jam. Fica muito da hora, mano. Parece uma agulha completamente azul. Gostei, gostei sim, mano. Só que ela não chama muita atenção, né? Porque ela é pequena. Pra quem curte a Ursus, também tem a Ursus praticamente 100% Blue Jam, tirando essa cicatriz aqui, né? O pattern 494 fica bem bacana. A Survival também na mesma pegada aí, com apenas a cicatriz. Essa daqui, a melhor que existe. Não tem um float muito bom, infelizmente, mas ela infector new. Se for dropada, vai ser sensacional. E agora, a melhor talon Blue Jam. Olha esse azul, velho. 100% de azul. Better 923. Isso daqui dentro do CS é diferenciado, tá? É completamente azul, completamente lindo. Eu gostei muito de todas as facas que são 100% Blue Jams. E acredito que não tem nenhum vídeo na internet, juntando todas as facas Blue Jams Top 1 do CSGO. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E deixa um like aí, porque ele merece. Tamo junto. A gente se vê na próxima. Falou!